Ooooooo Oh, Oooo Put your sky Dreaming of some suns Blood in some pouch Oooo Oh, Oooo Put your sky Dreaming of some suns Blood in some pouch Sempre chapado com os mando lá, som troca no tal Estourando os graves dentro desse carro, lá fica à vontade Muita velocidade, rola pela cidade, não conto com a sorte Conheci a maldade, caminhando no vale da som da morte Lembro tudo que passei, proche poder tá aqui Ainda longe do fim, muito a evoluir Várias metas pra cumprir, sabe eu não vou desistir Buscando o que há de melhor para mim, sem tempo pra tempo ruim Quero só me divertir, vários quer me ver cair Melhor não me distrair, olho pra frente, meu foco é no pódio Apaixonado por esse esporte, treinadão, ficando mais forte No corre, corre atrás das notas, portando peças da moda Foda-se, se te incomoda, sem tudo isto tem sua hora É a chave da febre, em dança as portas, nem tudo aqui é só passageiro Em algumas memórias ficaram gravadas, sua história servindo de exemplo Famílias, amigos, mais próximos, chuva de bênção, os verdadeiros Saudades, sinto dos que já se foram carregando todos dentro do meu peito Te conto dentro dos meus sonhos, me guio pra chegar em primeiro Demônios e anjos em guerra, tranquilo seguimos sem desespero Foto, registro a história, música, versos eternos Artista criando sua obra, botando pra fora todos os sentimentos Força e talento, aprimoramento, fazendo a evolução Cantando com o coração, comprando essa canção Movimentando pra não virar alvo, seguro e giro, passando voado Olho pra trás, já se foram vários, seguindo em tacto, ninguém me para Avançando mais pra frente, muito alto eu vou subir Nova vida construí, deixa minha tropa vencer Cheiro de bala no pente, sente o clima, fica quente Tô com a meta pra cumprir, muito dinheiro pra fazer Avançando mais pra frente, muito alto eu vou subir Nova vida construí, deixa minha tropa vencer Cheiro de bala no pente, sente o clima, fica quente Tô com a meta pra cumprir, muito alto eu vou subir